Fala amigos, Pisani da Arc na área, e hoje, com base aí num pedido do nosso amigo Renan Duarte, a gente vai elaborar uma solução híbrida ali, usando microserviços e componentes monolíticos. Vamos ver como que isso fica? Então aguenta aí! Fala amigos, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer a você que segue a gente, que acompanha a gente, que se inscreveu no canal, a gente chegou hoje a mil inscritos, isso é super importante pra gente, a gente tinha isso como uma meta do ano, e a gente acabou cumprindo aí um mês antes de terminar o ano. Muito obrigado de coração, você faz parte disso. Legal? Então, nesse conteúdo, a gente vai começar falando bem rapidinho das necessidades de negócio, do nosso cenário hipotético, depois dos requisitos de arquitetura, e aí a gente vai fazer um desenho dessa solução, a gente vai mostrar a construção desse desenho, passo a passo, explicando o racional e a decisão de cada componente. Bora lá? Legal? Então a gente vai começar aqui falando do nosso card de negócios, e aqui a gente tem a seguinte situação. Eu, como cliente, preciso que o meu sistema de vendas, que é monolítico, envie para o ERP as suas transações, para que elas sejam ali operacionalizadas. O meu sistema de vendas já é bastante pesado, e eu não quero adicionar a responsabilidade de fazer essa conciliação nele. E eu também não quero usar as funções de integração assíncronas dele, porque, como a gente já falou, ele é um sistema já bem pesado. Tudo anotado? Agora a gente vai falar dos requisitos de arquitetura. Só para deixar claro o que é um RA e um requisito de arquitetura, pouca gente conhece, são a soma de todos os fatores ali que podem impactar nas decisões de arquitetura, tais como requisitos de segurança, requisitos tecnológicos e requisitos não funcionais em gerais. Ah, alguns requisitos de negócio também impactam, tá? Sei lá, persistir dado de fatura de cartão por cinco anos, é um requisito de negócio, por exemplo, que impacta aí diretamente em decisões arquiteturais. Bacana? Então vamos para os RAs. Legal, esse aqui é o nosso card de requisitos de arquitetura, e aqui o primeiro deles é que a solução deve ser tolerante a falhas, né? Tentando aí três vezes, caso dê algum tipo de problema nas integrações, né? Mandar essas informações para o RP e só depois mandar para o back-office tratar, tá bom? A solução também não deve impactar o desempenho do sistema atual, né? Como a gente já falou, ele é bem pesado, então a gente não quer que ele impacte. E a solução deve ter um monitoramento proativo, com alarmes no sistema de monitoramento primário da empresa, avisando caso tenha alguma coisa ali, algum tipo de problema, né? Algum tipo de indisponibilidade, falha. Então ele pegar antes e não depois, né? Não deixar ali para a última hora, né? Enfileirar um monte de requisições para só depois o pessoal começar a atuar na resolução do problema, tá? Na resolução de uma fila problemática ou de algum componente de arquitetura. Bacana? Tudo anotadinho? Então vamos fazer o diagrama. Legal, esse aqui é o CACU, né? A ferramentinha que eu uso aqui nos nossos vídeos, né? Para fazer os diagramas. E para fazer essa solução, a gente vai começar aqui colocando as caixinhas pretas, tá? Que são os nossos sistemas primários aqui, né? Então a gente tem o ERP, de novo aqui eu tenho que mudar um pouquinho, deixar um pouquinho mais escuro esse carinha. Então a gente tem o nosso ERP e a gente vai ter aqui também o nosso sistema de vendas. Tá, então a gente quer fazer a integração entre esses dois carinhas aqui. E essa integração, se ela acontecesse direto daqui para cá, ela iria impactar esse sistema, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir um mid-door aqui, né? Um sistema intermediário que vai fazer essa conciliação toda aqui, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui um conjuntinho de micro-componentes, tá? De micro-batches que vão fazer todo esse trabalho de pegar a informação de um lado e jogar para o outro, tá bom? Então a gente não quer ir direto no sistema, né? A gente não quer usar funções de integração do sistema. A gente vai pegar do banco. Vamos colocar aqui o banco. Tá, e aí vamos imaginar que aqui o nosso database, vamos colocar um nome bem genérico, né? Vamos lá, agora a gente vai colocar o nosso primeiro micro-batch. E esse primeiro micro-batch, ele vai pegar informações do banco de dados que é armazenado pelo sistema. Vamos representar isso aqui então, né? Então o nosso sistema de vendas, ele registra no banco. E o nosso micro-batch, vamos chamar esse micro-batch de conciliação. Agora a gente vai adicionar um outro banquinho de dados aqui no desenho, que vai ser o banco de dados dessa solução, né? Um banquinho de dados de controle, tá bom? É um micro-database também, só para controlar ali essas transações. Vamos lá. Para ficar bem claro aqui, esse é o de vendas. E aí aqui, o nosso micro-batch vai mandar informações para esse banco de dados aqui, dizendo que tem coisas aqui, né? Registros a serem enviados ali para o RP, tá bom? Legal, daí a gente vai construir aqui um micro-serviço. Esse micro-serviço, ele vai ser usado pelo nosso RP, né? Vai ter que mexer depois lá no RP para apontar para ele, tá bom? Que vai ser um micro-serviço de integração. E esse micro-serviço, ele vai usar aqui também o nosso banco de dados aqui da solução, né? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, vamos lá. E quem vai consumir ele, né? Vai ser ali o nosso ERP. Então eu teria que fazer uma implementação do nosso ERP. Eu estou fazendo isso, tá? Imaginando que o ERP aqui seja uma caixinha preta ali mesmo, né? Que eu não possa alterar ele. Que tenha ali tabelas bem específicas dele. Isso é bem comum, né? O SAP, por exemplo, a não ser que a pessoa conheça muito de SAP. Ela pode mexer ali nas tabelas, né? Ou inserir dados direto nas tabelas. Mas isso pode até comprometer garantia e tudo mais. Então a gente vai fazer com que o fluxo seja ali o normal de uma solução como essa, né? Que o ERP tem uma implementação, uma customização que chama ali o micro-serviço de integração. Tá bom? Tá, e aí, quando esse cara registra a operação, né? Ou ele vai inserir aqui falando que conseguiu com sucesso, né? Ou ele vai falar aqui que não conseguiu, que deu uma falha, né? E vai deixar ali disponível aquele registro para uma segunda tentativa ali do ERP. Tá bom? Aí a gente vai ter aqui um terceiro carinha. Aí a gente vai ter aqui um segundo micro-bat que manda esses dados para o back-office, tá? Em caso de falha, ele deu três tentativas ali do ERP de pegar esse registro, não conseguiu. Ele vai mudar o estado do registro para mandar para o back-office. Tá bom? Então vamos lá. Vou chamar aqui de falhas. E esse cara também vai fazer isso com base aqui no nosso database. Vamos lá. Tá, agora a gente vai colocar aqui no nosso desenho uma interface, tá? Pode ser uma micro-interface, pode ser um micro-front-end ali, para o back-office tratar operações ali que deram problema, tá bom? Então a gente vai colocar ali uma telinha, né? Para o back-office literalmente setar ali como resolvido o problema, né? Onde vai ter a consulta e vai ter a funcionalidade de definir como resolvido o problema, tá bom? Vamos lá. O legal de fazer esses desenhos em MDL, né? Que fica bem simples de entender. Aqui a gente está construindo dois micro-serviços, tá? Um para consultar. E outro aqui para definir transações como conciliadas. Tá? Legal. Ambos aqui vão usar o nosso database ali embaixo, que está começando, fica difícil chegar nele, né? Pronto. Bom, aí por fim, a gente precisa aqui de uma interface, de um front-end. Vou colocar aqui o nosso micro-front-end. O nosso micro-front-end de back-office. Consiliação manual, tá bom? Vamos lá. Esse cara, ele usa esses dois micro-serviços aqui. Tá, e aí a última coisa que faltou no nosso desenho foi colocar aqui uma outra caixinha preta, né? Que é a de integração ali com o nosso sistema de monitoramento. Vamos colocar ele aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tivesse ali um DanaTrace, ou um New Relic, ou um Datadog, qualquer coisa assim. Tá bom? Vamos lá. Esse sistema de monitoramento, tá? Ele deveria pegar informações de todo mundo, tá? Dessa solução. Em especial dos micro-batches. Então, eu vou colocar aqui, integração com os micro-batches, tá? Eu vou imaginar que a gente vai ter nesses micro-batches uma exposição via HTTP mesmo, tá? Pra ele ficar batendo ali. De um service status, tá? Implementação do Patroner Service Status. A gente vai explicar também como que ele funciona no nosso canal. Não hoje, né? A gente não tem tempo pra ele hoje. Mas a gente vai explicar. Tá? Então, aqui a gente tem a integração com o nosso sistema de monitoramento. Se o micro-batch estiver fora, o monitoramento vai saber, tá bom? Na verdade, aqui deveria ser o contrário. O sistema de monitoramento deveria bater ali nos nossos... Micro-batches, tá? Eles vão ter um HTTPzinho, uma portinha exposta ali. Vamos lá. Vamos inverter essa setinha. Bom, legal. Agora eu vou colocar as descrições nas setinhas e fazer algum ajuste que tem aqui no diagrama. Vou dar uma aceleradinha no vídeo e depois eu volto explicando o que cada passo faz, tá bom? Vamos lá. Legal, então o nosso sistema começa aqui fazendo um registro de transações na base dele mesmo, tá? O sistema de vendas está registrando aqui no próprio database de vendas. Depois o nosso micro-batch aqui que está ouvindo esse database identifica que tem ali uma transação, nova transação, né? Não consolidada ainda e registra ele no database local dizendo que ele precisa ser consolidado, tá bom? E aí como quarta etapa aqui, o nosso ERP aqui, ele tenta pegar aqui nesse micro-serviço as operações não consolidadas, gravar nele e já definir elas como registradas aqui dentro dele mesmo, tá? Como a gente falou, isso é uma implementação que deveria ficar dentro do próprio ERP, tá? Não seria legal o nosso micro-serviço aqui ou ter um micro-batch que consultasse direto no database do ERP. Isso poderia dar problema, como a gente já falou, né? Inclusive até de garantia da ferramenta do produto, tá bom? Então o normal aqui, o mais recomendado é que o próprio ERP tenha essa integração aqui, ok? E aí esse micro-serviço aqui, ou ele vai registrar falando que deu sucesso, né? Que ele conseguiu consolidar lá com sucesso no ERP, ou ele vai falar que deu ruim, né? Que deu errado, então é o que a gente tem aqui. A gente tem duas etapas cinco aqui com o OU, né? Uma registra que ele tentou três vezes aqui sem sucesso e a outra registra que ele conseguiu consolidar com sucesso, tá bom? E aí esse micro-batch ele pega essas informações aqui e define elas para serem tratadas manualmente, tá bom? O que vai acontecer depois disso é que após essa definição, a nossa tela aqui de back-office, ela vai fazer o quê? Ela vai consultar no micro-serviço aqui informações ali registradas como com falha, né? Ele vai pegar aqui do database, tá bom? E aí depois disso o back-office aqui precisa fazer uma tratativa manual, tá bom? E aí depois que ela fizer essa tratativa, ele vai chamar esse micro-serviço aqui que vai registrar no database que foi consolidado, né? Porque ele foi lá no ERP e fez manualmente ali a inserção do registro. Bacana? Bom, para a gente fechar esse desenho, a gente tem aqui no MDL um subterfúgio, né? Para dizer que sempre uma coisa acontece, que é essa bolinha azul, essa aqui, né? Que é a completa ali, e aí a gente tem ele aqui e aqui, né? Esse carinha que a gente acabou de falar. Pode ver que nesses textos aqui a gente não colocou número, né? Exatamente por causa dessas bolinhas, tá? Isso aqui indica para a gente que sempre acontece. Então, aqui eu tenho um sistema de monitoramento, tá? Que poderia ser, como a gente já falou ali, um Datadog, um New Relic, um Dana 3 ou qualquer outro, tá bom? Esse cara, ele vai ficar ouvindo aqui os dois micro-batchs, né? Para ver ali, numa porta HTTP, para ver ali se ele tem algum tipo de problema, né? Se ele não está operando, se ele está com erro de conectividade com banco de dados, ou se ele está com algum problema de log e etc, tá bom? É isso que esse cara faz e ele vai dar ali alertas, né? Vai fazer um monitoramento proativo da solução. Bacana? Então, esse aqui é o nosso desenho, tá? Que a gente fez em MDL. É a solução aí completa, tá bom? Novamente, né? Se você não conhece MDL, a gente tem um conteúdo no nosso canal que explica como essa notação funciona, né? Eu uso ela ao invés de o ML, que é bem mais fácil de explicar, né? É bem mais didático aí. E esses elementos aqui em cima, né? E a gente já deixa ele como uma legenda aí do que que é cada conector, cada caixinha da notação. Bacana! Com isso a gente fechou aí o nosso desenho, né? De uma solução híbrida envolvendo micro-serviços e aplicações monolíticas. Curtiu? Então não esquece aquele likezão maroto e de seguir a gente pra continuar recebendo os nossos conteúdos. Um super abraço e até a próxima! Tchau!